meu, pra caralho, meu, ó, meu, que era o único que tinha o original, que esse bradinho agora tinha pra caralho, era o Supla, que era o original que ele comprou, é, aquele acústico que eu tive, primeiro do Rapa, puta, esse é massa, hein, mano, caralho, isso tá vindo demais, pitch, esse é bom, mano, aquele acústico que eu tive do Rapa, toda vez que eu ouço aquela música, papo de surdo e lindo, eu lembro desse maluco, e nós com dois pinão, cada um na mão, também, mas louco que o Batman do Crepúsculo, tipo, naquela época ele nem era no pinão, no alumínio, né, dois pinão de alumínio na mão, esse dois é seu, esse dois é meu, e ouvindo, papo de surdo e lindo, papo de surdo e lindo, papo de surdo e lindo, surdo e lindo, surdo e lindo, mano, você tá de brincadeira, que nostalgia daqui, porra, Cadê o outro brother lá que joga com nós? Daqui a pouco eu cheguei, tá lá falando louça, certeza, iiih, rapa, Puta, que pariu, olha o que o cara tá ouvindo, Oi, querido, uma campanha, arranjou de bairro e capim, Deixa eu... Bring her... Hmm, Brazil... Estão em live, hein, tá aí o link, ó... Musiquinha pra abrir a live... You know what I mean... Her dad is Irish... And her mom... ...sale animada... Haha... Salve, galerinha! Fala aí, Koji Lovers! Abrindo a live, curtindo o suplo, É o charada, brasileiro Papito! É melhor que ele é tenso, mano. ... Coi Lovers... Crono... Green hair, green hair! Tinha a minha linda... Ah, é, né? ...Bem pronto! O que é que tá faltando? Sem paciência! Não feche a linha de as tendências Para os seus pais ela é confusão Dizer-seis sob o meu coração A conheci na Avenida Paulista Cerveja está muito bonita Caramba, que como não é, cara? Conheçam a de na Paulista, né? Essa parte é isso Beijo, seu mal, você me guia Conheço, meu cheiro A humanidade, tem tem Tom se acertar Tu não é da moleque, o cara tava morrendo É farofló É farofló É farofló O que você está fazendo do spa? O que você está fazendo? Oh, é FBB!? Ah, mas vamos lá! Ok. Ai, aqui tem um trem pra mim. Ai, agora. Daqui a pouco a gente volta com mais som Eita porra Ai, o som trollou Trollou muito O mel corvo aí, Brasil Autopacas E aí Aqui o micro E aí E aí já cai no nada ali Vamos aqui Foda-se Exatamente Dá para pular, eu estou pulando Pulei já Baixo, chegou o meu tecladinho Qual você comprou? Um semi mecânico Da Briwax Nossa senhora Quantos chineses morreram para fazer isto Caralho, eu estou indo na água Caralho Aí Eu vou cair na água Mas se fudeu Tu me tirou e me concentrou de céu Onde é que eu vou cair Na puta que pariu Meu Deus Meu Deus Eu vou cair No nada No limbo Ai Como é que é a marca? É É a famosa A famosa Meu Deus do céu O único teclado no Brasil É o dele É o meu Tempão que eu não jogava FPP Cara é muito bom Quanto chinês Quanto chinês morreu Estão gravando Tá em live Eu vou ficar gravado em Instagram Entendi Nossa mano Eu não jogo FPP Eu estou mais perdido Que cupim metalúrgico Aqui Que filho da pude dos pais Não tem mochila Tem mochilinha Eita porra Nessa casa que eu to aqui Tem o coruja Coruja mano Cogiro Coruja Coruja gamer Fala galeria Fala cojirol Cojura lovers Nem negócio de cojira Coruja lover Coruja Coruja É Tu era cojirol Agora é demais rapaz Coruja Ganhei Fui enganado Fui enganado Fui tapeado Tem cap 1 aqui FPP é foda Não da pra saber se tu tá de capacete Ou... Não dá pra ver nada É muito sucesso Sério? É em 2024 Não já é mais nem The waterfall The waterfall The waterfall Uma milha jogo Let me doubt Eu te agradeço Não caiu ninguém aqui cara Como assim? Não caiu ninguém aqui cara Então você caiu mais lá pra... Oh Ismael Tô com uma... Mentira Tá Não tô mais Esquece Caramba Ismael cara Aqui é corvo cara Corvita Coruja Os meus fãs aí cara Coruja Tem cara assim Uma casa aqui De que lado Fala Ismael lovers Ismael... Ismael lovers Ismael lovers Tô com uma... Tem uma 2x sobrante aqui ó Vou marcar É a mochila level 2 aqui ó Preciso de uma longa só Preciso de muita coisa na real Marquei ali uma 2x mano Eu peguei aqui Eita Opa opa Aqui comigo Tô indo aí Tô chegando aí Vê Morreu Derrubei Não tem mais um Derrubei é Tem mais um aí Ele tá caído aqui Comigo Tô no cover Tô no cover Opa Tô tomando bala aqui em algum lugar O outro tá na casinha ali Da frente ali ó Só Vou colocar um kit aqui Ali ó Naquela casa ali Eles tão vindo aqui né Eles tão vindo aqui né Vocês Sim sim Vamos Vamos rushar nesse cara Não pera aí Pera aí ele se curar ali Calma calma E os cara tão dentro da casa Nem elas pra nós Acho Chupa Chupa Tô sem merda Boa Caiu podre hein Era o ultimo Era o ultimo É desse tipo de mesinha aqui 100% 100% 100% Diminuição de 556 Aqui Tem aqui mano Tem aqui Ah não Então eu vou pegar essa Escareli aqui Consigo dropar armas pra você eu acho 50% 50% Tem 3x aqui Pera aí Deixa eu lotear esse cara aqui Bah Fala Fui jogar 100% Coupa de 1% Chupa Dropeis aqui Tem munição de 556 pra caralho Coupa esse maluco É Vou dropar algumas 762 aqui tá Dropei 50% Dropei Vou marcar aqui Vou marcar aqui Tem mina longa Deixa eu pegar 556 Deixa eu pegar 556 Oze oze... Zelozinho Coisa lovers Cadê a 556 Fui trollado Fui tapinha Ah pegou tudo Porra Eu peguei 1 Tinha 1 lá cara Valeu Oze o tem nome Uh, eu vou falar do Flow Uh, não, tommo de 6 Boa Aqui, 50 bala caralho Pegou o Akrini do cara aqui e ficou de chido Ah, é que o senso adora o Q Quatro X, adora Alguém vai querer uma 2x? Não Vou trocar uma no chão aqui na real Vou trocar a forma também Bala de 5, 5, 6 Jogo Ó, tem um Esse cara vieram luteando dali, eu acho, né? Tem silenciador de SMG, se alguém quiser Eu peguei Obrigado Adoro na silenciência Agora fiquei com essa merda na cabeça Fudeu Fudeu Eu não entendi esses caras, mano Será que era bot? Brotaram do nada? Acho que não, cara O cara que eu matei estava bem Porque Não está luteado aqui, cara Não está luteado aqui, cara Não está luteado aqui, cara Meu, como é que anda agachadinho sem fazer barulho? É o C, né? É o C Não, mãe, faz barulho ainda Tem os caras que andam bem devagarinho, velho Ah, daí é no control No control tu anda abaixado Ah, tá Segura o control e caminha Isso Ele vai no shield Obrigado, Ismael Nada, cara Vamos aí Apoiar a equipe Ela é uma doce Que paciência Abre a bicada aqui, vê se eu ouvi de alguém Manda tudo Fala, mãe É a avó É a avó É a avó Fala, avózinha Teu bolinho está pronto, avózinha Vem aqui, também Esse netzinho Bom dia Minhas Subiu o morrinho aqui, vê se eu visualizei alguém Isso é um carro Olha, tem uns caras lá no 305 Tomou uma, tomou uma Mentira, nem tomou nada Só pra... 305, vou marcar lá Acho que é bote Sozinho, viro correndo Vou subir aqui no... Estou indo pra lá Tá, vou falar até contigo Ele foi pra aquela casinha azul Lá, dois andares Tá Boa de trás Tá aqui, tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Meu, chão É bot É botzinho, né Andando que é um louco É E o pai dos bot De falar Você viu isso maior jogando Com certeza Gente bom, hein Tem pin aí Hum, não uma mini aí que seja, tem silenciador aqui de, se quiser, aneurisma é que a gente tá na beira, na perola da safe né, pode brotar mais nele vou dar uma olhada aqui o bom do fpp que tu só vê o cara se tiver perto dele né cara, difícil é o fpp é mais difícil de jogar, mas é mais, como é que vou dizer, é apelão né é mais justo não, é apelão né, igual o cara fica telando parede caralho mereci tomar umas bala agora hein bruxo né mas calma cara, eu tava ali no bagulho do chão pega aí, pega aí eu tava ali, ela tava ali, ela tava pega aí olhando para o céu cara se drop aí hein, se drop vai cair aqui perto hein vai tá de kit eu quero, se tiver aí eu quero tem quantos aí tem quantos aí e daí leurisma tem quantos kit sabe aqui carinha, leurisma gameplay e quantia dropado dois aqui tem o coitinho duvido tá e berico, tem quatro precisava arrumar as granadas caramba, smoke vamos já, vamos avançando tá bom você acha um carro, alguma coisa aqui não fechou tão longe tô por cima do morro aqui mano eu preciso de 762 762 eu tropei pra você lá mano antes eu peguei já é velho é velho que eu tinha nada, pelado viado só tinha 30 bala assim que se comer eu tenho quem quiser tem uns 60 bala sobrando aqui quer mais curva? chamaram um drop ali, mentira é a lua errou errou mas aparece né não, não cara, é um drop deixa eu ver se não tem ninguém na praia dando sopa aí é um drop aqui vai vermelha é a lua mano, tá em eclipse não é, é um drop cara, tá muito legal nós correndo esse aberto aqui, mas bora aqui no E é um drop vamos tentar nas casinhas a lua é a lua mano é a gente jogando ontem você não vê que eu falei uma hora a uma é a estrela de Davi mano aquela do que vê lá ela tá ali rodando vai pra lá oi vai rodando e vai ganhando vai, vai, vai que dinheiro tem quantos carros aí tem mais cinco que se comer aqui ó pois é, vamos chegar ali ver qual é que é vamos conversar com eles não, acho que não tem ninguém uma ideia vai correr nesse aberto aqui tá fechado essas casinhas aí vou pegar na maciotinha aqui cara, isso é muito estranho jogar desse jeito o que? no FPP? é mas cara, eu vou falar que você é costume e depois não quer jogar outro modo no começo eu só jogava esse aqui só que daí tem cara muito viciado mano tem uma SLR aqui ó tá legal de arma no começo eu só jogava FPP no mobile e no PUBG da Steam lá aí os caras começaram a ficar muito viciados eu parei de um cara se fuder aí é morto já mano viciado demais tem uma mochila 2 aqui tá dando uma olhada em volta aí ver se... tem 762 aqui embaixo tem uma mochila tem uma mochila não vou nem ficar falando tem uma mochila tem que ir embora o negócio não vou nem ficar falando que vocês vão tirar sal ah fala aí po tipo eu falando tem uma 2x sobrando aqui tá ligado? agora aí 45 segundo tempo aí aí tá descolagem queria uma 4x 3 aqui prefiro jogar de 2x do que de 3x cara então vem aqui vem aqui que eu vou jogar uma 4x aqui agora vitor 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 já tá na mão hein tem colete 2 aqui na casa que eu tô pessoal alguém quer? quer 3? não já tô com uma 3 porra é isso porra bicho é a pior mira do planeta mas eu até gosto velho eu tô mirando eu tô mirando eu tô mirando lá na 25 pra ver se eu não vejo alguém eu tô menos longe a mira pra mim é melhor tá ligado? se tem uma de 6x 4x meu deus cê 6x é bom lá pra mirar mar lá pra montanha lá 8x nossa uma vez ia dar um balaço no cara de carro nunca esqueço velho de 8x tava longe de parar um caralho velho macei o cara tem tempo eu não fazia live daí eu não dei gravar eu não posso provar pra vocês é verdade cê matou o cara cadê cara? mola lotear é aquela que eu acertei na na moto na moto lá na casa da moto foi louco caralho caralho não fala Ismael cara tem que ser é cara é corvo cara ai putz tô e os meus fãs ficam como quem é Ismael é corvinho corvito tá morrendo do outro lado parece que a minha mãe chama Ismael tem uma moto de 3 lugares no 265 tem uma moto de 3 lugares no 265 28 não vai vir ninguém com esse gás aí que seja um um botecito tá marcando 150 aqui queria dizer que eu não escutei um tiro o jogo inteiro mas escutei daquele cara lá que a gente não não ver se fechou longe nossa parou um caralho vou ter que pegar aquela moto lá vou lá buscar ela então cadê o coverzinho maluco aqui cara cadê ela? eu marquei e sumiu a moto sumiu como assim cara? ah não tá lá no gás eu acho tá lá no gás bora pegar no gás ai 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 tá pegando fogo bicho bora bora vou tomar um perigo aqui que eu to vendo que o bagulho vai vai ser louco entendeu? prontinhos? bora sim seu capitão meu deus como é que dirige isso aqui na primeira pessoa vai dar ruim quer com emoção ou sem emoção? sempre com tá bom cara eu gosto sempre cara com muita emoção eu sempre brocho não se eu fizer um drift aqui eu mato nós três é tu mato nós tudo então não faz deixa quieto o drift vou lá naquele morrinho lá ai meu deus ai meu deus será que tem alguém aqui nessas casinhas? dá pra ver hein não vou passar reto meu deus ai meu chapéu ih rapaz ai ó foram entregues estão entregues são salvos dá uma olhada ai meu não fica parado dando bobeira ai eu parei num lugar bem e fácil de ir oh eu vou aqui pra sempre beleza dá uma olhadinha aqui pela arriba uhum tá fechado aqui? tá amarrado jesus humilha satanás é tão mal é tão mal ô pat tá vindo carro? uhum onde? aonde? caralho não o louco é o aqui é por 110 eu acho mais nome biônico rapaz eu vi pode ter parado tá marcando nós de longe ali tem nada não cara eu vi eu vi quer avançar? sim 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 110 tu ouviu mais ou menos? é mais ou menos opa ela lotada tem que lotar mas tem que ligar aqui você pode ter mesmo tem a mesma ideia que nós né? é um aqui positivo e multiplicativo multiplicativo sabe o que? é cobrinha é cobrinha zé snake? pô 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 só um carro vindo lá no meio assim ó é uhum mas não atiremos não deixa ele chegar perto não dá pra brigar de longe a gente sempre morre uhum pôro ali pro negativinho ali do parado lá Aonde? Aonde? Fiquei lá. Estão subindo um morrinho aqui, acho. Mas eles vão estar por aqui sim, ó. Opa, tomei. Costa, costa. Ah, o cara veio pelas costinhas. Costa, na esquerda também tem corpo. Na sua esquerda também tem. Morri. Quem veio perto, tocaram a granada. Errou. Errou. Melhor você tentar salvar um de nós. Se não sai, você fugiu tudo. Tinha dois, ia derrubar um. Eu achei que fica num só, cara. Melhor você ver. Mas os cara estão por aqui em cima, cara. O cara chegou pelas costinhas. Dois tiros já era. Nós marcou um lado, o cara veio do outro. Dois tirinhos já era. É do game, não adianta. Tô daí pra... Pepe, hein? É verdade. Tá pisando na banheirinha aqui. Chiqui pot, chiqui fray e chari brau. Não esquece. darker, desse, tinha pega velho. Parabéns. Scheire Brow. Scheire Brow, mané! Um pode bright isso aqui. E não tem persino imbigo que atire a primeira pedra Não tem persino imbigo que atire a primeira pedra E não tem persino imbigo que atire a primeira pedra E não tem persino imbigo que atire a primeira pedra Eita porra! Eita porra! Eita porra! Vamos ver! Hum... Eita porra! 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 Obrigada, meu amor. Ai... Go. Letra go. Vai dar o que? Vai dar o que? Vai. Tá espando o prato aí Eu perdei o que não sou E tá bom Está boníssimo Eu nunca peguei a QBO, cara Já fica esperto Laloque, Kaui Três Já foi Vou tentar a sorte, vai cair só um milhão de gente ali Tá de boas lá, a gente mata Três Já tem, já tem reis da esquerda ali Cidade sateada Tá caindo a casinha do meio Tem uns quad caindo junto com a gente Tá vendo, eu vou ali pra casa também Tô indo na casa também O cara desistiu, caíram mais na ponta Não, caíram no telhado Puta, eu to meio dano Vou tentar chegar até vocês aí Mas vocês são... Estarado? Tem cara em cima, Ismael, tá ouvindo? Tô vendo Tô aqui, hein? Vem comigo Vem comigo Vem comigo Uhum Tô indo até chegar Vou tentar chegar Não, não caiu aqui não Peraí, tem um cara no 60 Lá Que caiu nas minhas costas, 100% Presta atenção lá Eu sou de pistola Eu sou de pistola É, tô Cuida aí, Oneros Vamos Põe ele lá então Uhum Aqui, tá suado, ó Tá bem Tem um AK aqui Pegar? Se não pega Pegar Essa 12 aí que eu tô sem nada Tem que cuidar desse cara que tá nas nossas costas, cara Sozinho Vamos caçar esse cara, esse cara tá sozinho, velho Ele tá sozinho Vamos caçar esse cara aí Uhum Onde é que ele tá? Ele tá aqui por 40 40 no N Por ali, velho Lá naquela última casinha Ah, tô vendo lá Tá passando no Nossa, dei uma, velho Com essa arma fudida aqui Aonde? Aonde? Ó Uma aonde, carai? Tem mais um cara lá Tem mais um cara, Ismael Tá no negativo ali É, eu tô meio boa dele ali Tem um cara aqui no negativo ali da casinha, né Do 100 ali Um A no... O cara do 100 O do 100 tá... Tô vendo, tô vendo Puxou Ó Caiu, caiu Não tem Tô ruxando, tô de 12 É o que dá O que dá, pode ruxar Tem outro lá com ele lá, hein Onde que tá? Aqui, ó No 115 Onde que eu tô indo? Correndo pro rumo, ó Tem outro com ele lá, ó Finalizou Já era É o bocado do carai Tem outro aí Morreu aqui Não, esse aí já era, tem... Tem outro, meu amigo Você tem arma aqui Mas se eles falarem que virou outro Eu sabia... É, esse cara não morreu direto, velho Não, não morreu Ó, o carro, o carro, o carro, o carro Nossa, ele chegou chegando Vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Vale bala Vai pra cima Tá bom Cadê o carro? 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 Cadê? 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 O cara não tinha nada, coitado Sim, morreu o time dele, né, cara De certo, ele caiu longe E acabou lá Agora dá pra lutear suavão Porque não tem nada agora Nada, só nós Se for daqui, é pra frente Pra trás, não tem nada Saca Cadê? 12 não é Nossa, adoro o KM, cara Por que não tem bala? Não adianta que é Uma CSK-12, velho Eu quero comer Uma CSK-12, velho Eu quero comer 6x, cara Adoro Estou com 200 bala de... 762, se eu ver Caralho, sai-se Nada da CSK-12 Pode ir luteando, indo já e luteando nas casinhas, no meio do caminho ali Estou subindo um morrinho Nossa, eu dei um tiro de pistola no cara com aquele 38ão, tá ligado? Na cagada Ah, tem mochila, leva dois aqui, ó Estou subindo o morro da valsinha Na cagada dei um tiro no cara Na cagada dei um tiro no cara Estou subindo Estou subindo Estou subindo Estou subindo Opa! Ah, é vocês É eu, é eu Metei bala já Tem uma optronica aqui Vou deixar aqui, se alguém quiser Tem mira pra caralho aqui Ó pessoal, o gás tá vindo Ah, é o primeiro gás que eu tenho Não, eu tô bem, tem moça Preciso de bala azul lá diante Preciso de bala azul lá diante Porque eu não tenho birico, ninguém tem aí Sobrante Ah, tem só quatro aqui só Oh, louco Então eu não encurpo Ah, pega aqui Pega um aí Tô indo já Rumo ao Na safe Tá longe, pô Uhum Uhum Viado Viado Alô, corvo É o come? Que isso? Que isso? Que isso, o come? Que presença, cara Que isso, pai Caramba É É Você vê como é que a saudade faz coisa, né, cara É Quem ama volta, né? É dizer poeta É, a saudade, a saudade não tem jeito A saudade é um lugar ingrato Sumido, pai É Celular, né, porra É aí tipo, nem Nem Bate papo aí do Do WhatsApp eu posso ver Nossa É que eu enchei Mas qual biqueira que você deixou esse celular aí? Ah, o celular acabou de vez, né? Tava já com a tela atingida Tipo, lembra que tava com a memória Aí, o microfone que vai funcionar Acabou mesmo Aí você abortou a missão Agora tem que esperar o cartão de crédito virada Tá certo Só o mês que vem Ah também eu to fazendo um treinamento aqui da região rural Troquei a placa de vídeo mas piorou o negócio Sério? Aham Porra eu botei um Botei um carro ali embaixo, tigrado Aham Botei um carro Ah tem chifado né Chifado Gigabyte Uma GTX 1660 Ti Os três vão lá buscar o Um Tá mais daí deu pau no negócio lá Que que deu? Tá demorando mais de 24 horas pra treinar um negócio Que demorava 10 horas Caralho A mais nem muito mais lento Que a placa Não é uma configuração será da placa? Acho que é Acho que Porque não faz sentido nenhum Eu tenho que reinstalar a porra toda aqui Nossa Tomar, 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 tomar Vai pular, vai pular, o que vai fazer? Que eu vou te dar? Esse carro é muito lerdo velho Vem pra trás do carro Caralho viada Os caras estão na casinha de baixo Os caras estão na casinha de baixo Tem granada? Toca lá Vou registrar aqui O cara quer explodir o carro Toca aí Uma fight bank Cegar ele Ismael fica perto do covo Se eles vão passar Aqui na pedrinha do endato Pera, 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 pera Tô me curando Calma aí Calma aí Calma aí Eu cobre que o bagulho aqui tá tenso Eu tô calmo Chega Vou abrir Vou abrigar o corpo O cara tomou bala pra tirar Onde está o corpo? Onde está? Na pedrinha do 355 Ah, o cara está aqui no carro velho Já está no carro? Não, 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 tá miado, tá correndo com o gás lá, pega ele, aneurismo. Aonde? Aonde? Tá na frente, velho. Correndo junto com o gás lá. Tá atrás da pedrinha. Não dá pra ver, cara. Tem mais esse carro. É esse carro que perdeu tudo furado. Derrubei a pedra da frente aqui. Tem dois, todos. Consegue ressar ali o cojo? Ressei já, caralho. Bora, bora, pega esse carro aqui, vambora. Tudo furado mesmo, vai, 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 vai. Eu preciso me curar só. Entra no carro, velho. Segura andando, velho. Nossa, o maluco com 70% de life. Eu preciso me curar, eu preciso me curar. Quietinhos, minha gameplay, eu preciso me curar. Deia lutear aquele cara ali, né? Vambora. Fudido eu que é melhor de pé, 100%. Vamos chegar quando lá? Mano, só morre pra redzone que tem pito pequeno. É tranquilo. Ai, meu Deus. Quase. Caralho, se fosse a pé, era mais rápido, meu irmão. Não vai, o bagulho não vai. Não, não, eu vou cair. Vai, 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 vai. Eu vim a pé e vem mais rápido. Aham. Sai, cara, essa arma é minha. Mano, eu tô sem cura nenhuma, só com três bandagens. Olha, tem uns caras lá em cima, mano. Tem uns caras lá em cima, ó. Aham, ele parou pra se curar. Vem, vem, vamos atrás dele, vamos atrás deles. Vem, vem, vem. Calma, calma, calma. Tá me fudido. Ah, eu tô me curando. Claro. Na onde que tá esse cara? Aqui, ó. Aqui onde eu tô indo, pra cá. Eu preciso lutear alguém, cara. Matar alguém pra pegar um curinho. É, meus curtir me acabaram tudo, né? Ele tá na casinha ou na pedra? Não, ele tá correndo aqui. Aqui, ó, aqui, ó. Ah, tem dois caras aqui. Eu achei que era um só. Hum, tomei, tomei. Deixei um lousaço. Eu achei que era um só, velho. Tinha dois, cara. Caiu, mas... Ah! Eles estavam marcando. Ah, cês metem muito louco, velho. Nossa senhora. Eles viram nós, cara. Eles viram nós. Lógico que viram. Assim, saíram correndo parecendo uma moiada. Não, não, não. Eles viram nós antes, cara. Porque eles ficaram esperando nós ali já, entendeu? Não, já tinha visto antes. Eles saíram correndo pro rumo, assim, parecendo um monte de boi federado. Ou mata ou morre. Precisava... Se chegasse todo mundo junto, às vezes dava... Cês chegaram muito, né? E derrubei um ainda mais o outro. Deixa eu ver a puta louco, mas não derrubei ele. Se tivesse o Gai... Se tivesse o Gai, cê tinha matado o Kleringo. Triste, pela verdade. Peronocipero, que é? Cadê o Come? Aí, Come. Vai logar aqui no PUBG com nós ou não? Posso logar, sim. Então, logo, então. Logo que eu aproveito que cê tá na live do Cogiro. Dizendo. Uma pergunta. E o Bordelente, geraram? Ainda não, pai. Eu tô apreciando, pai. Ainda não. Degustando devagarinho, bláx. Mas tá trilha. Tá trilha, cara. 15 FPS, cara. Então, é massa. 15 FPS aí, Anil. Tô zoando, cara. Logo aí, logo aí, vai. Tá trilha o gamezinho, cara. Vai esperar o Come? Ou vamos voltar já? Esperar o Come, o TRK não jogou até agora? Pode ser. O TRK quer fazer academia às 9 horas da noite, cara. Tem mais que se fuder mesmo. O babaca do prato. É, é. Vamos comer a chegar aqui no Timéus. É uma bala. Tô com 11 mil dinheiros. Tô bornado. Deixa eu ver a porca aqui. Pô, tem uma calça aqui de couro aqui, pai. Vem ter um tipinho mesmo. Vem meu tipinho, cara. Ah, vou comprar. Seu viadão. Com a boca aqui de couro aqui com a boca de sino, pai. Show de bola. Show de? Show de? Ah, vou comprar a foto. Bacana. Que isso, cara. Nossa, eu tô muito style, pai. Parias, obrigada. Puta que pariu. Pasta, me importa. Eu só penso, 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 penso. Vê se você volta. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É furacão 2000. Furacão 2000. Ih, tia, hein. Esse aqui é melhor. Só dar gol, meus lindos. Nossa, isso é um clássico, hein. É o Piripaque do Chaves. Os caras são play e tudo, velho. Eu tomo lá no cu. Ah, nem eu falei nem, né. Oi, saiu o Koji, saiu o Comidorme, né. Comidorme, Koji. Olá. Hoje é o meu bruxo aqui do Rio Grande do Sul. Salve, meu amigo. Tudo bem com você, meu brother? Olha só, meu irmão. E o meu riz, meu irmão. E o meu riz, meu irmão. um meus amigos isso vai deixar de ir deixar de ir já já um pedacinho do seu coração Olha só como que a gente traz os que são nossos pra nós mesmos What the fuck? É, o homem falou, pede, não consigo mais jogar sola, vou ter que dar o braço a torcer Jogar sola é muito chato, cara, ah, não consigo mais jogar Eu tomo muito susto, mano, tem uma tacardinha pra jogar sola Eu não consigo jogar, mano, não consigo jogar dama sola É, é meio difícil É, aí, só falta jogar sozinho e perder ainda Ficou assim, jogar UNO, velho Ô meu, nós tínhamos que comprar aquele UNO lá online, que é trimastra Ah, porra, isso aí, pra quem, sei lá, sabe, tipo, um grande amigo ali embriagado numa casa O pai só dá, o pai só dá calboa, o pai só dá calboa, o pai É? Caraca, vocês armam aqui QZ, QZO, sei lá, cara QBU QBU QAP, QRB, CRV, QZO, QZO Atenção, não escuta, QAP, QRB, QRO Não, o 3201 tá no QAP do Copom aqui, é sério E aí, pessoal, pra onde? Saúde ali? Não, vamos pra ruins aqui Pra ruins? Não, ruins agora tá bom Não, agora tá muito perto, vamos campo alfa ou atinho em saúde lá Vamos lá, atinho em saúde agora Beleza Atinho em saúde Eu fui, hein Eu também, hein É nóis Tá reto pra baixo aqui, só vai Vira alguém? Tem, tem gente indo lá Lógico que tem, né, sempre Manda vinha Ih, os caras tão bom no baixo, hein Tão com pedra no bolso Eu vou cair, pessoal, nas casas da esquerda ali Bem na esquerdinha Tomei, vai no fundo Nossa, gente, parou o caralho, viado Tem muita gente, velho Cara, tem dois squads aqui Dois squads Seja o que Deus quiser Vou cair junto com o cover ali, ó Nossa Bora Quem caiu, caiu Puta, um cara de 12 aqui, fodeu Onde? Ajuda, ajuda Eu vou morrer, caralho O cara de 12 aqui, mano Lógico que vai 100% Você é um torto Mas pelo menos eu vou te mingar O cara tá miado Só dá ali, né Nossa, não tem uma arma sobrando Caralho, cara Tem um ferro Caralho, é um pé de cabra Nossa, eu também na boca Caralho, arma sem bala também É o mesmo cara que me matou É o mesmo cara que me matou Mata ele, cobre Vem me salvar, vem me salvar Somebody help Vem aqui, vem aqui, pelo amor de Deus Matou o cara, pô Você me matei, mano Matou, caralho Tu tá sem bala e come Sem bala Tá, 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 então Essa aqui DJ Corvo Tá tenso, cara? Tô nervoso Parece o dinheiro Nossa, eu tenho que ir Cuidado, caralho Eu tenho aqui Mas é pra não Não tem vantagem, nada Caralho, velho Não tem nada Bandagem, não tem nada 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 Sai daí, cobre Bora te chamar a atenção dos caras Sai daqui, cobre Mano, eu vou rasgar lá pro fundo Pra levar aquela casa lá no fundo Vai precisar Tem alguém lá pra lá Nossa, tem gente pra caralho lá Nossa, fodeu Não tem pra onde ir, velho É, ela precisa de bala, cara Vou comer com uma foice na mão Nossa, tem gente aqui também É eu, caralho Não tem arma Mano Não tem o que fazer Ficou com foice, ficou bonito Tem umas armas aqui na casa Tem gente aí, mano Aí na sua frente Mano, por favor Dá um kit, uma bandagem, alguma coisa Pelo amor Achei umas armas aqui É aqui, né Uma bandagem, alguma coisa Isso, isso, isso Deus abençoado Mano, tem um oitão, pelo menos Trinta e oitão Acho que tem um capacete Aí, agora sim, curva Agora não é vão Não é pra onde Não é vão pro pau Não é pra onde Não é pra não ser errado Da puta Cara, aqui no 8-5 No muro aqui Vai matar Já matou Dei Dei Acho que eu vou salvar vocês Não, não vou salvar nada Ai Dá um catascão Ih, e aí, coisa que você aconteceu Que bom, cara Eu sei o que fazer, cara Sem nada Sem que fazer Uma ligadinha com a gente A culpa é do Coruja O Coruja caiu lá Não, eu não Eu cai bem Só que o cara pegou a 12 Né, velho Aí Uma 12 Acabou, hein Nógico, né Então vou quitar Chama aí de novo Um pedacinho Um pedacinho de socorro Legal esse Lobby Simulator Caralho, velho Que bagulho intenso Quando você cai Tudo pelado Dá uma raiva No bem demais Tava com a pistola E errei tudo Mas tem que cair Tudo together Cara, senão Dá muito Eu dei a cá Onde eu ia cair, né Hum Não Eu tô falando Quem cagou no Coruja agora Coruja Coruja caiu lá sozinho Coruja é foda Coruja é foda De um cara com uma SK12 Só achou Ai, ai, cara Eu dava uma mordida nele Pra ver se eu mato ele Fiquei Foda Troféu, frutórios Oh, furão Oh, furão Oh, saudade, né De jogar o O futebolzinho Pois é Essa AUG aqui, mano Você nunca acha no game A AUP A AUG A AUG Carai, que arma boa, hein Ah, não É só em drop Ah, tá Deixa eu te falar Deixa eu ver Essa daqui Ah Caralho, essa daqui Grosa Vamos ver essa grosa Aqui Vai dar tempo Vai, vai, vai Nossa, não deu tempo Essa grosa É boa, mano É boa Mas também Essa cai em drop As duas Só A grosa E a AUP A AUP A MK14 É boa E aí, meus jovens mansebos Eu acho que melhor A gente cair no meio Cara Vamos cair no pecado Porque o pecado é pecado Tá ligado Pecado? Vamos cair junto daqui Foda-se Se for gentil Naquele galpão Que tá marcado Dá pra dar zoom Tá no mapa Com o escor do mouse Ah, tu vai ensinar O come é novo no game Não é sinal que te carregava no bar Jamais carregou, pai O come, o come é novo no game E eu então Os leis Os reis de Lawaki É Já tem um cidadão junto com a gente Tô caindo aqui Tô caindo aqui no pavilhão de cima ali Nossa, um cidadão não Tem dois squad Puxa, tem cara lá Tem dois squad caindo com nós Hum, os caras caíram antes aqui, pessoal Hum, caro, gente pra caralho Mano É abortivo Aqui na Nascazina Vamos cair junto com o come ali Tô indo aí também Nascazina O senhor morre no ar aqui É aí mesmo Deixa os caras trocar lá Vamos ficar aqui na meiota Deixa os caras trocar Se tiver duas armas numa casa Deixa uma Tô com uma 12 e um sonho Opa, catei uma Uzi Aí já era Mutante aqui, mano Fica no pulso, mutante Mutante, beer Ó, os caras tão rushando aqui, hein Tá vendo alguém? Deixa eu rushar Opa Tem ninguém pra enquanto Ó, os caras tão vindo Os caras tão vindo Tá vindo, tá vindo Isso, deixa eles virem Tá vindo aqui Tomei um O outro tá do lado de vocês aí Vai abrir a porta Tá vindo por trás aí Boa 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 Caralho Deve Fecha que eu acho o corvo agora Vira aí Fica bugando essa porra Você aperta pra ressalva O homem fica subindo e descendo Tem mais um ainda, meu Não sei onde é que tá o outro Nossa, o Giro jogou muito agora, viado Não tem nada de cura, velho Cuida aí meu, lutear o cara, o cara vai matar vocês aí, o que tá sobrando É, não, não, nem adianta, precisa de uma cor de cura Peguei uma das resíduas aqui Toma coragem Nossa, caralho, velho, que desespero Preciso de cura, velho Tem um kit aí, um capacete, alguma cor Opa, pega um cap aí dele aí O que estão aqui? Com nós lutear lá agora Só que eu acho que o outro cara tá lá durão Calma, calma que eu preciso me curar com esse kit bolo, sabe? O cara tá durinho ali, eu acho Vamos juntinhos aí Cara, o Coruja agora salvou nós linda Cara, caralho, que trocação linda Chega, bora Eu tô com você, Coruja, só vai Vamos acertar aqui Passou Passou Bateou, passou Estou escutando o tiro aí em cima, mano Acho que deve ser bot Mini 14 é boa, mano É, mano É É Trocar pro mouse, acho que funcionou então É Silenciado, né? Tem uma mochila aqui, mano Tem o mais caro aqui, mano Tá assistindo aí, come Que coisa Tô naquela casinha To naquela casinha os caras ali, mano Tô naquela casinha os caras ali, mano Não dá para pegar eles Peraí, 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 deixa Pira os caras e volta aqui pra largar depois Clic Nossa, eu preciso de um munição assim que se cumprir Não vejo ninguém Tô na casinha da frente aqui O lugar ali Eu não consegui ver eles ainda Acho que eles estão dentro de dois pisos lá O cara tá muito perto Ah, tô vendo Toma Onde? Onde? Lá onde? Ah, marquei seu viado Não, não, fala no número Marquei, 130 Casinho de dois pisos lá Eu não vejo ele aparecendo na janela Acho que é um cara só Tem que ser o que sobrou daquele Aquele espalho ali Tá na primeira janelinha ali Ó, tem outro embaixo A casinha debaixo aqui do SE Vê? Debaixo eu vejo Parar pra dar Tem mais um chegando lá nas costas Tem mais um chegando lá nas costas O cara sem mira sem nada Tiveram corvo mas não Não sei onde que tá mas não tem mira O cara tá de Tá de sniper ali, cuida hein Aham, tomando bala O cara da casa tá tomando bala O cara da casa tá tomando bala O cara da casa pequena O cara tá tomando bala O cara tá tomando bala O cara tá tomando bala O cara da TRK O cara tá tomando bala O cara tá tomando bala O cara tá tomando bala O cara tá sem munição O cara tá tomando bala A gente tá mal de hoje pra cá A gente tem que matar esses caras, meu Pra lutar eles Ah, tamo todo cagado, cara Se precisarem lá, bora Nem munição tem? 5,56, mano Pelo menos 30 aí Ahn, nada Eu tenho, cola aí Pega aí, troquei no chão Deus abençoe Vamos lá tentar comer esse cara, meu O parceiro já morreu mesmo O brinquinho aí, bora lá Só não vai correndo no aberto Vai na maciota Module Ahn Uhn Uhn O que é isso? O que é isso? Você quer que tu meta a casa ainda? Não pode ser Realmente Eles estão achando um andar de cima Segundo o piso dessa casa Vou fazer um granado Estão mudando o teto e cor O que é isso? O que é isso? Vai passar aqui, seja o que Deus quiser Ali ia descer, olha Levei dois Boa Não sei se tem mais um Eu estou na merda também Estou dando cover, fica Pareceu alguém Espera, espera, vou descer, vou descer Volta, vem aqui comigo Alô, cara, olha no carro Volta, volta, vem aqui comigo Volta, pega no fogo Mais um cheiro e morre Cadê? Aonde? Olha no 30 Boa ali já Eu estou sem arma para longe, cara, esse problema Pega um coverzinho aqui Só subir aqui, só subir lá Ó, aqui tem bala para tirar aqui, se quiser Pera, 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 tem que curar Caralho, não tem nada para curar, nada Eu tenho kit aqui, se quiser Eu tenho só bandagem, cara Não, é só, é só... Aqui Dá um kit Tem mais KS aqui e uma KS Tem dois aqui, calma aí, calma aí Tem dois aqui, calma aí, calma aí Aqui não tem bossa nenhuma Não tem nada também Cara, esse cara não tem nada Não, troca a arma, filho da puta Dá uma raiva quando tu faz isso meu, caralho Tem uma 3X Vou roubar até a roupa dos caras aqui Não, eu não roubei não, cara O cara não perdoa até a roupa dos defuntos Eu não roubei não Tem um carro ali, velho Dá para nós pegar ele, apesar que não está muito longe Cara, conta que é pelado Os caras estão pelados Caralho, caralho Os caras estão pelados Oh, mano, tem azão Vai fora Um pedacinho O que é essa VSS É boa, mano? Não, só para começo de jogo, se não achar nada Entendeu? Entendeu? Perdi minha 2X aqui Perdi minha 2X aqui AKM Não, AKM não, peraí Mini 14 ou Scar Scar L As duas, né mano? Uma para longe e uma para perto Sim, mas qual que é melhor das duas, você acha? Scar, né? Porque ela é automática Exatamente Scar door Caralho Está tudo foteado aqui Está tudo foteado aqui Está tudo foteado já, cara Tinha, né? Pegou Alguém quer uma... Outras Caralho Só marquei uma cara ali também Caralho, aí sim Mano, bandagem, eu preciso de bandagem Marquei outra cara ali Caralho Tem um kit, alguma bosta aí, mano Eu tenho kit, mano Quando você quiser Aí, deixa eu rodar as duas bandagens Nossa, tem munição para desgraça aqui, velho Caralho, velho Brigideira ainda Pronto Pronto, eu rodei pelo menos umas bandagens aqui Vamos embora Tem um ult aqui Não tem bricotico, não tem nada, velho Essa partida vai dar muito certo Tem um ult aqui Capa 2, seu game Tem um lá em cima, acho Tem um caída no chão aqui, ó Tem um caída no chão aqui Aqui tem um caída no chão aqui Não, aqui tem, eu já achei Tá vindo dois carrinhos aqui pra nós, pessoal Ah, pelo amor de Deus Dois carrinhos aqui pra nós Preciso de cura, calma, calma, calma Preciso de cura Joga aí pro giro, alguma bosta de cura aí Pera aí, mano Dois carrinhos aqui pra nós Pô, tô falando meia hora, tu vem agora, velho Pô, se fuder, pega aí, ó Caralho Tô falando meia hora, quando os cara vem, ele vem Vem aí Pessoal de guarda, pessoal São dois carros, tá, pessoal Onde é que eles pararam, Osmar? Pararam aqui pro N aqui As suas questas Não, pô, é que vocês estressaram muito rápido Agora, agora tu tá em casa, né, né, Anel? Na nossa máquina de jogo aqui Caracaça-Nickel Ah, o que que é? Agora tu tá em casa Nossa, cara, que desespero que faz essa É louco O cara parou lá na casa de trás, lá Gente, é uma moto agora também Porra do outro O cara pararam, hein Aham Tem um cara aqui na frente, aqui Hummm Não tem uma janela nessa desgraça Não, é um cassino, né, cara Cuidado que tem um cara aí, não Cuidado Uhum Tô aqui Tem dois, tem dois, tem dois Miado, dois miado aqui Ó, vem, 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 vem Pelo amor de Deus Caraca Miada, miada, miada Pelo amor de Deus Caraca Seven Pegou o kit. Cadê? 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 Mano, cadê esse kit? Ah, não tropei. Ah, não tropeou, mano. É o que aqui, caralho? É aqui, porra. Onde é que você vai, desgraça? Volta aqui. Não dá, ele tava na verde, saindo correria. O que tá largado? Onde é que você vai, porra? Desespero, caralho, desespero. Tá ali na frente, tá vendo ele ali? Tô vendo, tô vendo. Agora você tropeou. Ah, você vê, ele falou que tinha tropeado o kit. É, eu achei que tinha tropeado, mano. Ele tá falando que a culpa é minha ainda. Pega aí essa porra aí. Caralho. Tem 5 kits aqui, velho. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, pelo amor de Deus. No meu corpo também é M24. Vou tropear o kit aqui, pega aí. Peguei dois. Viado, vou vazar daqui, viado. Usar um já. Vê se tem um carro aí, senão nós estamos fodidos. Estamos na merda, já estamos na merda. Caralho, não tem carro. Tem sim, tem sim. Preciso de bala, mano. Pera aí. Deixa eu pegar uma 5, 5,5 aqui. Pelo amor de Deus, corre, velho. Tu não tem bricotinha, não? Não tem, mano. Tem nada. Nada, nada, nada. Tu lutei, tu lutei, os corpos não pegam. Aqui não tinha ele, eu tinha nada não, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Tinha sim. Vai. Não tinha, mas eu tô falando, eu não tinha. Tá aí correndo pensando que vai se tardar. Não, os corpinhos lá, lá de cima. É por aqui, aqui já é safe, 400 metros. Nossa senhora, eu quero a Deus que o Bichiná chegar é vivo. Não, mas vai dar sim. Tem que achar um lugar para não lutear, hein. Já vai para a próxima safe, já. Bora então, vamos embora. Eu tô na merda aqui. Quer trocar para se curar? Sim, sim, sim. Contra o 3, hein. Tem, 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 pera aí. Aperta aqui o 3. Contra o 3. Aí. Nossa, viada, aí sim. Ué, não quer trocar, mano. O louco. O louco sabe. Aí. Contra o 3. Caralho, não tem nenhum brinco, não tem nada. Eu tenho, eu te dropo. Se não ele chegar vivo na próxima safe. Então vamos chegar, relaxa. E aí. Nossa, velho. Ali na hora que o Corvo entrou ali na fight ali. Não sei como é que ele morreu, velho. Que mano, tava tudo na merda. Os dois. Ai meu Deus. Nossa, ai meu Deus. Tava lá no high ground ali. Olha lá, olha lá. Ai, vai explodir o carro, mano. Ai meu Deus. Cadê a música do Drift? Que da hora esse joguinho, muito da hora. Se eu bater é morte. Mano, para por aqui, pelo amor de Deus. Nossa, eu tô tomando pipoco já. Lá nas costas, é lá nas costas. Vai em cima lá. Desce negativo. Tô vendo, tô vendo. Olha, olha. Olha, olha. 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 Olha, olha os caras tão no sniper aí mano. Você vai tomar só um não? Coloca no, no, no one tap mano. Nossa senhora, nas costas agora. Tá só nem? Ai que nem? Lá na caseia nas costas Onde mano? Lá na caseia nas costas Em cima da árvore no 6090 Ah, estou vendo lá Nossa, que jogo da hora Caralho, muito da hora Esse carro vai explodir, eu vou morrer, quer ver? É, bola para todo lado, viado Ai meu Deus Vem me ruxar, vem me ruxar Vem me ruxar Você pôde o carro Não tem qual, cara Não tem qual Faleceu Nosso cara, ele matou de mutante Cara, eu só não tinha o que fazer Tinha tiro debaixo de cima Isso é louco Sem mira, sem nada Foi boa, foi boa Essa foi jogando um ovo hoje Tem que pegar o jeito Tem que pegar o jeito É, tem que pegar o jeito Rapaz, vocês viram Comparado com as partidas que eu joguei antes Você tá maluco Essa aqui melhorou É que tipo É questão de mira, velho Tipo Se eu apertar o botão direito uma vez Vai pro Iron Size, velho É normal Se eu segurar O homem fica tipo em terceira E atira ainda, velho Eu descobri isso agora Eu não sabia que tinha comprado Te juro por Deus, mano É a que eu mais adoro fazer Pô Deixar o carinha aparecendo E atirar de perto, tá ligado? Não colocar mira Eu odeio mira Mas você tem que aprender, mano A mira é a melhor coisa que tem E quando for a gente trocar de longe O botão daí no semi, velho Isso Tu tava com a K no automático Tu aperta o B Pra caralho Não, eu sei, mas tipo Ali, pô Tava muito longe E eu não tinha mira O Kobe caiu É, menino Como tem? Acho que o Kobe saiu Tô Ué, morreu Não, agora Quem vai entrar pra jogar é o TRK Tu é? Porque tá Ih, pior que eu já tô jogando uma aqui Mas eu morro Isso aí é rápido Tu também Tô de capa 3, colete 3 e mochila 3 Para de frescura, come Vem aqui com nós Desesperado, TRK Caraca Porra, logo essa que eu tô de colete 3, capa 3 e mochila 3 Não, continua aí, mano Continua aí, pô Você tá bem de loot pra caralho Porra, caí no bote canto aqui no ferro É muito surreal, né? É possível Entra aí que tá foda carregar esses caras aqui Aí, aí, ó O Kobe tá desanimado, velho, o jogo mal como Mas relaxa, velho É o começo, velho Aqui, o timezinho com a roupinha igual, cara Que lixos, cara Ah? Nossa, o maluco é muito ruim O timezinho com a roupinha igual Como é a letrinha atrás, cara? Aham, do lado São uns barrão, cara Não, é Eles montaram, é Eles montaram Aqui, tá lá Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Um, 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 um Um, 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 um 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 Um Calma não, mano Não se estressa Não faz que nem eu ali antes Tá me trolando Vem aqui, pô Onde é que você vai? Eu tô com o kit do lado O maluco passou reto Não, não 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 é Que lagou Ah, entendi Se o comit tá estressado Meu amigo O bagulho tá longe Não Não, eu parei Em treinamento, pô Demorando aí 24 horas Já acabou aí Não parei Porque O computador Porque é todo Relaxa, jovem Relaxa, jovem Vamos pular Ah, pai Shaman Ah Não Vocês ficam pulando em muitas zonas Que tem muita gente Vamos longe, mano Vamos aqui, Mau Agora vamos aqui Pra te vai adivinhar, meu É um bagulho muito safe, velho Tem que ser, mano Tipo aqui no quarry Aqui, sabe? Não tem ninguém Tem que ser alguém por aqui No quarry, mano Pô, dá pra chegar aqui, cara Eu acho Aí vai gente Marca logo, caralho Marca logo essa porra aí Onde que é? Nossa senhora Estica o máximo que der aí Ah, não precisa Esse mapa é curtinho, velho Vai chegar de boa É verdade É verdade Representei ali antes, hein? Vamos ver se agora Vocês me ajudem Não, não Jogou uma boa Aí o resto Só caga Se achando Nossa, tá indo Os três squad ali Chegar meio tarde aí Onde é que vocês vão cair? Nossa, caiu sozinho Meio da rua Meio da rua Meio da rua Meio da rua Tô vazando, velho Então, cai nessa primeira casa aí, ó Que não assistam aqui Tem gente aí Nossa, tem gente por tudo, velho Só acerta a morte Cai aí mesmo Cai aí, aí mesmo Tô continuo aí, Komet Tô com vocês também Tô com vocês também Ah, pô Tem uma arminha aqui Tem duas arminha aqui, Komet Dá uma arma pra mim, mano Não, tô se forte Aí, sobrou, sobrou, sobrou Sobrou um facão Tem uma ali, ó Ah, passei aqui de dentro Ah, passei aqui de dentro Vamos lá pro Koye agora Koye, cadê o Koye, mano? Koye, já tá no meio do louco ali Por que as cabaninhas do outro lado da rua? Tá cheio de gente aqui, mano Tá, tá vendo aí? Então, volta, 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 mano Opa, opa, opa Ah, tem dois caras aqui Tô vendo, tô vendo Morrei Moraram demais Tem nem bala, velho Opa, aqui em cima de mim, na casinha, ó Ó, mordindo nele e corre Já era Já era, foi pra cá do carai O cara pulou ali Aham Finaliza, finaliza Deu lado, que lado direito, corvo? Fica aí, Corvo, fica aí Que ele vai vim na sua... Boa Boa, garoto Caralho, viado Boa, Corvo Nossa, o Corvo caiu também, Corvo Fudeu Hum, eu comei os elevados Nossa, eu tô com seis de munição O cara é direito aí Vazei, vazei, vazei Eu não queria... Caralho Tomou só uma na orelha Tomei esse tom na boca Fica gel Que desgrita, velho Que doido foi pular na janela Eu não consegui, velho Se quer chegar perto da janela A gente tem que cair mais safe, mano A gente tem que cair mais safe, mano Mais longe possível Exatamente o que eu acabei de falar antes Longe possível É que esse mapa ele é pequenininho também, né, cara Eu ia começar a jogar o Good of War hoje Nem comecei Uau Segura fora Último Último Nossa, eu tava jogando Need for Speed, velho Caralho Eu vi que tu botou que tu acabou ele hoje, né 23 horas pra poder zerar aquele game, velho Caralho E trefe Feito oriente, né Muro, muro ele ignorava Quando eu vi a live Pô, não me diverti Quase nada jogando o jogo Só me estressei aquela desgraça, velho Só raiva Mas era questão de honra Tinha que zerar aquele jogo Certo 2015 ele, mano Qual que é? O Most Want? Não, é o... É o Need for Speed de 2015 É o reboot, né? O Most Want 2 É o Underground 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 Ah não, esse é o Underground Puxa, você é louco Porque aí dá pra colocar os Neon Pá, lá, lá, se bagulho É louco É a época de Lan House É Porra Mano, eu já matei oito em bootcamp Eu tô jogando É muito É muito? Não Não É muito forte É Nossa, é muito forte Peguei nem a Carlinhos Peguei nem a Carlinhos Peguei nem a Carlinhos Peguei E aí Tambangue? Apula todo mundo agora E vai pro Leste Vambora Leste Vambora 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 Eu vou ao Leste Tem AP Se você quer Também Não tem AP É Onde? Vai? Não, não chama! Chama! Onde o cara? O que você está fazendo? Também, também, também Caralho Eu não vou chegar aí não Mas é o máximo de 10 É, eles caíram Não chega lá mano, só dá uma esticadinha Onde caiu, caiu Tem gente indo para lá mano, você acredita? Se acredita Mas já Já matei 10 Caralho Tá A informação Aí está jogando com os bots Não estou vendo ninguém A K está cantando, a SKS está cantando Isso aí ele está falando Ele pode falar o que ele quiser Ninguém está assistindo Ele matou 3, 4, 14 A hora que ele entrar Para jogar com nós não vai dar para mentir Ele deve estar no lobby É, ele já está no lobby Matei 10 aqui, vai lá e está no Minecraft Matando uns porquinhos Matando uns criató Rapaz, caí aqui cara Olha, já matei um No soco ainda, viado 11 Me mantém, por favor, informado Por favor, cara Com certeza, não se preocupa não Que que estão aí embaixo aí Olha, não sei a arma que ainda Estou com uma cara Que? Que? Como assim mano? Eu vou te chamar na barra Foi sem querer, foi sem querer, desculpa Tu me cura, tu corre cara Eu não tenho, deixa eu ver se eu tenho kit Não, eu tenho kit Até te do a K se tu quiser Não, não, mas vai lá Pega aí, foi mal, desculpa Mentira, é minha Eu sei que isso acontece né Eu sei que isso acontece né Deu um tapzinho ali Te preocupa que no meio da faixa Pode eu correr também O inimigo não acerta esse tiro né É, o cara está certo Tá louco essa mutante Quero nem saber dessa desgraça de arma Tô sacando a tua cara Eu tenho Será que eu tenho uma missão pra fazer com o M16 Missão? É um carai É um carai Forgados É um carai 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 Tem uma que tá aí embaixo Eu não resisto Eu achei a bundinha dela aqui Hummm Que delícia Estabilidade Nervos Por isso que é bom cair safe Dá tempo do cara lutear Pensar naquela loucura ali Exatamente Tem uma SLR aqui Recomendadíssima Autoclick Autoclick Eita O problema é o seguinte Olha a safe Olha o 5 segundos Vai dar bosta O problema é o espelho do porco que dá 5 segundos Já era Já tá comendo O que? O gás mano Pode? Tá sem capacete ainda Mógico Eu tô editando de cá Eu sou um bom menino Eu tô avançando Achei o capa 1 Vamos olhar e ver se você acha alguém Achei achei A gente vai ter que passar por Windows hein cara Ah tem um carro ali ó O que? O que é O gipão Aquele gipão Vamos ter que ir embora de rural Correndo a peça e chega mais Aham Olha o drop ali na frente velho Calma 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 que eu tô chegando Calma para 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 Vamos lá Não sei se chamar Acho que não acho Mas é fora da safe mano É É aqui em ruínas ó Olha os caras ali Mete bala Mete bala Mete bala Nossa você já caiu Que loucura mano Que loucura mano Mete bala nesses podres Eu tava de boa aça ali velho Pera ai que eu vou pegar o seu Que loucura velho Pega o curvo 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 Queima a fogueira Jesus Eu sabia deixar ali no carro para nós aqui Valeu Que trocação velho Você é louco Pega o curvo Pega o curvo Pega o curvo Tem kit aqui Vou pegar esse energético Tem 5 kits E vamos com o carrinho blindado Que deixaram para nós Esses caras foram muito burros velho O cara foi muito humilde O pessoal Trimar isso aqui é um bagulho de drop aqui Eu acho Tem uma arma aqui para chamar o bagulho Mas é que se chamar aqui vem outro carro velho Tem sim tem chamar ali na... Tu pegou a arma ou não? Pegou uma arma agora Vou dropar dois kits ai Caralho Esses caras vieram trazer os loot para nós Aham Natal Vamos dar um vazar ai Carrinho blindado Vai 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 Tá faltando Esse aqui ele aguenta mais tiro tá Não precisa ficar louco Não dá para tirar aqui dentro do cuidado Não desse aqui não Coitado dos cara Mas vocês foram bem ali cara Deu dano para caralho nos caras velho Eu só matei o ultimo Eu só matei o ultimo velho Eu derrubei o outro Eles foram bem ali Não fiz nada Eu com as minhas arminhas nas colas Não fiz nada Trabalho é equipe cara Será que tem gente aqui? Eu falei que combinar foi uma isca né Pessoal pode chamar o drop então Vamos pegar um lugarzinho safe eu acho Aqui? Lá em cima Passa a ponte Lá no morrinho lá É no morrinho lá A gente chama o drop aí Meu Deus Manobra aqui Motorista de scanner Motorista de scanner Esse cara chamando o carrinho para nós Já vamos para a próxima safe então Isso Se tu chamar agora Vem mais um carro E bootcamp lá Daqui a pouco a gente encontra outro RK Ah bootcamp tem gente aí Certo Já passei de bootcamp Já estou em paradise Vai a gente vai se encontrar aí Cara Para para não lutear aí Não aqui já tem gente mano Certo que tem É Tinha lute pra caralho lá Eita vamos lutear então Não Tá tudo fechado as casinhas Vamos subir para chamar o drop mano Daí a gente vai O drop sabe Rodando Cara não tem colete não tem nada Tem agora vai vir mano É só chamar o drop aí Não tô com colete Mas colete na merda Chama o drop aí Tu pega o colete 3 que vem no drop Colete level 1 Ai vou lá lutear aquelas casas que se foda Você vai morrer mano Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer O maluco foi mesmo O drop vai descer aqui? Sim sim Vai cair aqui embaixo de nós Viu o anel no esperm Que eu colete level 3 Cai aqui na ca... Pois é mano Que ele é um taratas Ó Tá vindo lá nosso aviãozinho ó Tá chegando o seu avião Mas não é a lua Não é a lua É o drop mesmo É igual cara Mano o pior é que tá tudo fechado ali Bootcamp É mas não é A gente não consegue ver né Os caras rushando aqui no meu drop Cuida as costinhas aí Os caras vim aí Eu tô fudido Nossa que fight aí mano Ali é É É Coisa linda Ficando aqui se não vem ninguém Ali eu subi a pedra Não vou bugar Drop Basta ficar em cima da árvore drop Bah não acredito Simão Tu fez isso Não 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 Nossa Calma qual é essa? Tem Deixa eu pegar o capa Tá eu vou pegar a mochilinha Vou pegar a MK14 então Tem 14 bala de que? De... Tem um colete aí 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 Tem um colete mano Por favor Pega o colete aqui Pega o capa então Pega o capa então Ó Tem gente Ó o que tocou a granada Sai fora Tão rushando mano Tão rushando mas Entra no carro Ah não Ah não Tem um colete aí E o drop veio né cara Ah mentira que eu não matei esse cara velho Ah os cara tweet e tudo caralhado ali ó Olha o cara morreu velho O cara morreu O cara morreu Não sei o cara morreu ali que eu atirei Nossa senhora Desgosto É impossível cara que a gente morreu nisso É não dá pra ficar rateando assim no luxo Tem que pegar e ó Eu fui pra dentro do carro curar Carro blindado QI de 160 né Pó da bala O cara atirando em mim Nossa que raiva velho Mas valeu só pela aquela fight ali Hum Ah é é Muito bom Tem uma água ali É eu também Sede de 15 camelos Pécazinha do dentro do bala Tô mesmo Tô quase ganhando Só tem mais um vivo assim onde é que ele tá Boa Nossa Esqueci de botar a mira Porra Ou não hein Vou te mostrar aqui Matei 14 Cara é Elão todo Onde fica Mano esqueço Eu fico puto Quando eu esqueço de botar a mira Tá ligado Porque eu morro escrotamente Porra É desespero Tu clica essa Merda Esse jogo e o coração fica bum 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 Uma merda Fica apavorado Enxueque Ué Cês tão jogando aí? Acabou aqui Tamo no menor Ingressar aqui Teca? Não Pode continuar jogando aí Fica ou não Que isso maluco Vai Vão do time Não ué Já tem 4 pô Não abre vaga cara Tipo Não O pato da partida Abre vaga Não Eu não vou sair Pega aí mano Relaxa Eu só quero que vocês me avisem Quando vocês botarem começar Pra eu botar também Pra ver se a gente cai do meu mapa Eu quero matar você daí Tá mano Tá mano Tu tá indo de squad? Posso ir agora É Terricar Eu vou te chamando a bala Pai Esquadrão de um Preferência avisa onde é que vocês vão cair É Só falta o Tony ó Mas aí eu come Terricar cita aí cara Terricar foi Terricar Deu Terricar Já botou começar? Botei 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 Vocês botaram algum mapa ou qualquer mapa? O Sunrock aqui Caraca o meu já entrou de vocês também? Sunrock? Iiii ferro Cadê deixa eu ver se eu acho aqui Sunrock? Aparece o nome em cima Não O meu ainda tá carregando Ih Tô pulando aqui ó Tô pulando Esse é Sunrock É Sunrock? É Tô pulando aqui ó Tô aqui no pier No pierzinho ó Tô com a camisa amarela do Power Ranger Ih Tô em ruínas Ah Tanto não rolou Calma aí Tem quantos participantes? 97? 96? 96 Sim 96 Então a gente tá no mesmo mapa Não tá Não tá Porque Não tô vontade E aqui não tem 96 comigo Aqui tem uns 20 É que o lobby aqui Deu aqui na praia 94 com andando Tá Não cortei cara 100% Tá Um peão de Não cai a hora Não cai a hora Não cai a hora 4 com 5 Vamos falar onde é 4 com 5 Deixou todos Procura o mais próximo ai e já pula logo no inicio Mais longe possivel Mais longe possivel? Querem cair ali nas docas de repente? Vou arrastar minha docas E vai gente ali Vocês estão ai da onde? Nas docas Vai doca mesmo? Ah não mano, então não ta no mesmo game que tu ta aí cara Porque se tu ta achando longe ta, não ta tão longe Ta longe pra carai cê é louco Não ta longe rapaz Mapeia cortina Só uma pergunta, vai fazer squad com 5 ou é pra gente matar mesmo? É uma squad com 5 né pai E ta indo uma cabeçada aqui, tem 4 e 4 aqui indo comigo Tem todo mundo cara Tipo, nas docas cara Tem uma cacetada de gente Tem uma cabeçada aqui Seria de mover se quiser O foda é que eu não vou saber quem é quem Não tem como né pai Na palestra que nome é que? Eu to com a camisa amarela ali do Power Ranger Não tem cara É bala, não tem nem como Alguem ta caindo no segundo com o Eu Eu Estou do teu lado caindo no navio Beleza Mas pula cara Ah eu to te vendo ali mano Caralho, acabei de cair aqui em cima Caralho, você ta no mesmo mapa que nós Eu vou te matar Não Porra Porra Eu sei quem é porque ta no chapéuzinho Tu caiu dentro da água Porra 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 Vai tomar no cu mano Não tem como saber quem é quem mano É Pior Eu não atirei na desgraça do cara achando que ele tem o carro Caralho Ah Filha da mãe tu quer atirar em mim Ele não atirou em mim Eu falei que não atirei achando que era você Eu preciso de arma Então sou eu po Não é o seu caralho Gui ou gui ou não sei o que Eu to no navio É Então eu também to no navio No segundo navio Tá mas o seu time ta onde? É Ele não dá Cadê meu time Não to no time não Eu botei esquadrão de um Então quem que matou o cara vei Eu não mato ninguém Tinha uma cabeçada Tô começando mesmo Olha só Estou de capa 3 E to nesse navio 2 onde é que vocês estão? Não me da tiro Navio 2 ou navio 1? Tá o segundo navio Não isso ai não da certo não É Não da certo sim Não é nois Não é nois Não é nois Não é nois Cara que raiva agora Tem parada achando que ia ter Tem cara ainda ai Tem cara ainda ai Puta Puta Era ter matado todo mundo Só eu que morri Merda O maluco Tá vindo um covo Olha só No meu loot eu to com uma M24 E uma M4 Meu loot Nesse segundo navio onde é que você tava Eu to com uma 2 aqui Então vai lá no meu loot Ah tem dois cara Nossa Nossa Que moço Então nós dois e o amigo dele caido Vocês já morreram? Humm Não irmão Eu tava em cima do container Eu falei TRK esse cara Pulando e o cara foi e me matou Puta aqui Vai curar Eu tava no navio Falei que eu tava no navio Eu tava no navio também viável Então mas não tem container Pega a arma Pega a arma Pega a arma Tem um cara no corvo ali Pega a arma Mano não entendi Você atirou pelo meio dos bairros e matou o cara Pois é Eu ouvi também isso ai Pelo menos cancelou o CPF Ele atirou pelo meio dos bairros e matou o cara Caralho quem vira é Cancelou o CPF Cancelou o CPF ali Tá valendo Ai cara Não para com esse bagulho de esquadrão de 5 ai Então a gente cai no mesmo lugar e eu mato vocês Isso 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 Caraca Eu vou ver qual é a tua skin Eu vou cair do teu lado e vou te matar Só de sacanagem O anel ta de camiseta azul tá né Ricardo Eu não quero saber Pode ficar tranquilo Isso ta de chapéu de cowboy Beleza E uma calça de couro assim ó Ih mano Salvei Que isso que eu quero Quero cagar isso Eu quero cagar em cima de ti cara Já deram começar ai já Já Tamo no lobo já Ih então te pegou Devo ficar em outra partida E o Sun Rock de novo Olha o legal com essa cueca branca aqui Pede sacanagem velho O Sun Rock é o Tá carregando aqui Tá carregando aqui Não sei se vocês estão Não tô Ih Então não vai rolar aquele x1 com anel hoje Não Ainda tem que ele saque Que isso ai Ameaçando O garoto ameaçador Ameaçador cara É eu vou falar o negócio assim Ela se foi com saca Eu não fui com chana não Hahahaha Que jeito Ameaçador demais Nossa jogar com arcoflash é a pior coisa que eu tenho Eu to com ele gente também Muito lento né cara Mas pelo menos não faz barulho cara Ameaçador Rápido Eu acho que tem como ser rápido Porque ele é duas horas Pega um É ruim É muito ruim É Não é Esse arcoflash ai É legal Odeigo do Caô ali Caô ali Não não para que essas caos Para que essas caos ridículas Eu fui Eu fui Já fui caô Nossa você está me trollando velho Vamos tá longe mano Então é por que cara Mano para que essas caos ridículas velho Entende Entende do lado da gente A próxima você marca Qualquer lugar que a gente vai vai ter cara velho Não tem o que fazer Olha o tanto de mosquitinho que tem mano Olha o tanto de mosquitinho que tem mano Vocês caralho Já tenho medo Vocês não vão cair perto não Estão caindo junto com o come ali ó Nossa tem gente pra caralho Vocês caralho caindo nessas casinhas aqui da esquerda aqui? Cair lá no final lá na esquerda Nossa senhora velho Eu estou tentando ficar junto com o come ali mas não vai dar não Nem o cojira Vou cair solo aqui Vou cair na água Vou cair na água Nossa eu cair na água antes velho Vou cair na água velho Cair na água na ponta com o co Beleza bruxo Beleza bruxo Veio que o cara pôndo aqui já Veio aqui o rodofim Veio aqui o rodofim Não Não é nossa Não é nossa Se ele também vai levar a bala O cojira O cojira vaza dai velho Tá lotado de buscando E eu não tenho arma Fudeu Sai dai mano Nossa tem tudo nessa casa Menos arma Ah vou morrer mano Tô sem arma não tem o que fazer Sai dai eu tô falando pra você sair dai faz tempo Vaza pro nosso lado aqui velho Ai o gelo Pera o meu rocão Ah entendeu eu falei mano Tava sem arma ali Ah é lógico velho Tem o que fazer O cara tá vindo aqui já Vocês vim aqui eu agradeço Não tem como Tô pelado Sem nada Tô nadando viado Acabei de nadar agora Caralho O bicho tá nadando Tava nadando Eu sou esperto Eu vou cair no meio do buco buco ali Ele já tinha morrido fazia tempo Ali ó É eu viu É eu viu É eu sei Meu bem Só aparece o número na cabeça Né Nossa Cogira velho Cogira o carro no meio do buco buco Cai onde eu marquei né cara É o verdadeiro kamikaze Cai onde eu marquei né Tem culpa que vocês caíram lá na puta que pariu A gente avisou que é pra casa da direita Da esquerda O que acontece O que acontece Olha o chapéu É do game É do game O cara aqui O cara aqui Puxa aqui pessoal Ele vai pegar um soco pessoal Socorro 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 Ah foi o mesmo cara que me matou Um Ai já era já era Já era já era Porra Os caras também não morrem Com quatro dias não caem todos Tá ele no corpo não Tô luteando ele no corpo Ele tá luteando o corpo No corpo Meu Deus Meu Deus anel Anel Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Meu Deus o que O cara caiu E tá funcionando Eu Não vi o cara ali cara Não é que Você caiu não Caralho Tá bom Tá bom Esse é um boladão Esse é um boladão Esse é um boladão Ele é o primeiro a cair Depois fala que eu Eu tô errado Não É que ele tava falando Que o cara Tava luteando o corpo Do corpo Não Não Você falou Tá luteando o corpo Eu achei que era o seu Tu não sabe usar essa pessoa cara Tu não consegue Aí pistolou Nossa que loucura cara O cara cai E depois Ustê está pistolito? Pistolito Tô quebrando Tá jogando é correto Pô terminou aí Aham Aí tem o que tempo Cai na água aqui Ah que bobreia rápido cara Não tem rolação aqui Nossa cara que raiva velho Se já tem um Onde 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 A minha mira nesse jogo é uma merda As arpas Que vem são tudo Um cocô No começo sim cara É um Seis meses depois Tá pior não, não, fica de boa qualquer dúvida você joga 1, 2, 3, 4 tu vê sangue saindo maluco não cai pra te dar um tiro é que eu acabei de falar você fala que foi a culpa do anel que já era isso aí porra só o trai do Macri 3 tios caiu 3 na cabeça ou 3 no corpo como já eram certeza dá gol anel, come anel de novo, anel de novo é, porque sempre fica errando já me confundi o nome ah, entendi me perdoa me perdoa cavalo ah, a mapinha é grande agora coisa boa coça boa que cocô, caralho porra, a placa de vídeo tá fazendo o que quer não, ele funciona conforme ele quer cara, se ele quer, tipo o posto normal ele vai se ele quer pra pra trabalhar não é essa entendi entendi aí é onde poder não dá não, quer marcar agora quem marcou a amarelinha quem marcou a amarelinha quem marcou a amarelinha quem marcou a amarelinha mais longe possível é longe aqui se não der a gente cai por aqui pela rua e pega um carro posso dar uma calça cara, vamos cair aqui nessa meio desse bagulho a buruca, cara você tá maluco você tá maluco peraí, você pulou não, já pulei já não, mas cadê a maturidade oi, 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 oi oi, oi, oi dá uma esticadinha aí pula aí oi, oi deu uma parada lá não, já pulei já, bora dá uma esticadinha aí não entendi nada dessa cal tem gente aí não, eu fiz isso aí já pra tirar o sarro não, você vai enganar a gente não, pô, você marcou lá o maluco tá pistolito você está pistolito, senhor? ai, o maluco pula eu estou otágio eu tô seguindo ali a gente caiu no meio do nada, velho até o como tá tirando sarro, cara até o como é, que eu não entendi sério, que eu não entendi você falou que marcou lá a parada beleza, eu marquei você pulou antes muito longe eu não entendi, sério eu buguei essa doença, cara parece eu que apertei F sem querer que ela vês lá e caiu longe pra caralho de você é, é, é o botãozinho, velho adiante? obrigado, Cor, obrigado nada, rapaz nada, cara porque ser burro não é culpa nossa, cara da vida mesmo exatamente temos culpa de ser burro pelo menos aqui vai ter porra nenhuma ninguém tem gente aí, eu vi gente aí tem gente? nada, cara lá pra frente lá da cidade lá pro W nesse caso do meio do nada tá ótimo virou uma cal errada que deu certo mas também cada um pulou pra um lado não entendi porra nenhuma do bagulho foda-se vamos aqui vamos ali vamos lá carinho ei, cara esses gos tiram o sarro de mais é meu hobby vamo aqui vamo lá vamo lá entendi é nato vamo aqui vamo lá vrou já é entendi é nato não tem arma nenhuma caralho é onde? é mais longe de nós ainda caralho tá muito longe tá eu e não sei quem aqui eu como eu como vem cá tem uma arma aqui embaixo aqui ó dentro dessa casinha aqui fala com os mother peraí que eu vou trocar as droppas um p boa não tem recoil nenhum quando eu tava começando a jogar eu só jogava com ela que eu ainda tô começando mas deixa pra lá eu não consegui um pro player já é deixa pra lá entendi entendi não tem recoil nenhum 3 e 5 deixa eu ver se eu vejo os caras aqui é a manutenção dos vagabundos os caras estão lutando de boa também não tem de treta deixa eles lá então de direitinho deixa eles pegar a loot pra falar mais eu acho tem uma KM tem uma KM sem espaço bom que a gente tá dentro da safe vamos lá de carro lá com eles vamos lá vamos lá tem carrinho aí se não não vamos acabar morrendo aqui tem uma Kombi aqui nossa mas tem que barcar peraí peraí pra onde a gente vai agora ou se inscreve pra cá a gente vai tem gente aqui a gente vai correr pra lanche ok e aí vocês que sabem fica aí que a gente vai te correr tá lá pelado aqui cara vamos ficar por aqui pelado nossa sem mochila tira aí no pneu ai meu Deus caralho mas tá manco demais lagou lagou tá jogando faz peito de novo lagou 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 a gente tá saindo da zona o anel saindo da maloca assim caralho caralho só ouviu o barulho ó esse bagulho é muito bugado cê é louco só cheguei perto do carro o carro me atropelou como? passou isso no meu pé vou levar a nós na cidade lá é meu pinto passou em cima do teu pinto o que foi? o que foi? tudo bem? como é que vai? brabo o que foi? o que você está falando aí? graçou já você jogou caralho tá pistola tá pistolito? senhor irmão que passa? meu Deus tá pior que lá onde o Ismael mora o pai mora bem meu Deus caralho olha aí skate skateboard vamos subir ele foda-se é aqui tem cara com certeza aqui é direito chega com a arma já já durasso já durasso já chegou valeu pelo dano já cheguei na merda merda tá aberto aqui já lutearam desgraça 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 tá bom pelo menos peguei uma pistola dá uma olhada se não tem gente ali embaixo cara tô sem colete ainda pode ter gente também aqui pras costas cuidado sem bolsa sem nada sem ao menos uma mochilinha eu consegui tô vendo os caras lá no 250 lá 250 250 estão no prédio estão luteando lá por parte de trás do prédio lá como é que de longe nós é eu tô com uma 6x aqui numa tem um rifle mas não tá naqueles prédio tô vendo mesmo lá dos 55 o cara vai tomar tiro hein pô dale você quer uma car 98 atira tá sozinho aquele cara 245 245 tem dois tem dois rapete nossa 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 vamos ver que tá certo não tá vendo não mano 245 245 tomei tiro tomei tiro da direita hein cuida aí ah tem um cara na direita ali no 295 295 no murinho lá tem dois negros morrendo cara tá de sniper nem indieta brigar com ele debala ele debala ele tomou muita bala pessoal cuidado aquele cara tá sozinho ali se pode a gente ruxa ele ele tomou duas ele vai segurar ruxa ele então eles estão separados acho que tá 295 isso cara vem com acho tô indo nessa casinha vermelha opa na casinha vermelha ai tomei eu de um vambora olha tô tomando aqui pessoal pra caralho olha que ruxa nem vieram né cara não tô marcando de longe aqui vamos então eu cair agora eu cair peguei um corvo aqui o irmão tá tentando o cara tá com mira 4 mira 6 sei lá tá alguém dá bala só pra dar um sustinho nos caras aqui embaixo já deu a bala pra cima só pra cadê os caras eu tô vindo lá um 290 sei lá ninguém vai curar o corvo mano eu tô aqui é louco pessoal é é é é porque de olho se eles não vão subir caralho que ele te acertou irmão que isso mano cagou demais aham isso é o boladão pega a minha seita tá muito longe o cara correu ali não tá velho tá velho tá velho mas até de 1 picou na casa ali não dá tá perto não adianta não adianta de ump sem nada cara eu vi onde que ele foi lá não sei tá na casa ali no no W cuida aí tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui ah tô vendo ele lá tá lá na casinha lá no vermelho no mesmo lugar uhum lá mesmo correu pra azul tá indo pro cemiteirinho ali tu não pegou a minha serviça alguma coisa não pega lá cara esses caras vão querer vir aqui velho certo é 8 não peguei a gente tá em vantagem né isso vai tem um nego de sniper na direita tem outro squad chegando lá tá no telhadinho tá tô vendo andando lá no pé da estrada tá muito longe tá de cara com aqueles malucos lá ai ai pessoal os caras embaixo eu digo não que eu tô olha a minha mira aqui onde que tá saindo da puta você leia o cpf lá tem mais um já te vi tem um cara pra toda direita minha coisa cuidado dá uma aproximada no zoom ó tem uns caras lá no N mano carro tá muita gente lá muita gente deixa de se matar ó eles estão vindo pra cá ó tá vindo pra cá onde que eu tô onde que eu tô eu vou descer onde você tá vamos subir ou vamos passar reto passar reto passar reto deixa aí eu acabei de terminar um squad que chega aqui na cidade as malucas tão muito ruim eu tô bravo cara as malucas tão muito ruimzinho também eu tô parado no meio da centro desde o começo do jogo eu vou eu tenho que descer cara eu preciso de loot velho eu desci tá levando bala não sei da onde mas tô que que é isso bugou gente vem pra onde que eu ah mas aí aí o que cara tá um nasce na costa nas costas tem até um cojira aqui já cara bala tá tudo cagado isso que eu tô tudo foi avançando aqui velho devagarinho eu vou na igrejinha agora não sai agora não sai entendi eu tô na igrejinha força cara eu tô nessa casa na frente no aí aí ó nessa da frente vem daí o tira ou tá um tão aí outro atrás eu tô acho que eles largaram ah não tão lá na casinha vi Tô avançando ai É a ca... A casinha de dois pisos ali De dois pisos no 10 Pessoal Pela esquerdinha aqui Nessa ai A esquerda de vocês Tem um loot aqui Não foi do cara que tu levou antes? Ah é Ai ai Peguei aqui hein Tá na casinha Ajuda 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 Mata o cara aqui velho Tem um outro aqui na casa Aqui no... Mano e eu morreu Cê tá de sniper Troca de arma come Troca de arma mano Troca de arma mano Sai e come Vai de bola vai de bola Boa caralho Tinha outro cara ali Ai foi lá salvar e ele vai morrer Nossa o cara foi em cima e te colocou Vai de bola É eu achei que... Eu achei que ele ia descer a escada Ele tava correndo gás Eu achei que ele ia descer a escada e ele veio de trás Rapaziada Rapaziada eu parei por hoje Um abraço pra vocês Até a próxima hein Tchau 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 Tchau